Mas você contou uma história aqui antes sobre a Daniela Pérez, que teve contato com a mãe, foi isso? Eu fiz um, eu falei com a Glória, eu fiz um, era Globo News. Que época que foi? Foi 94, dois anos depois da morte dela, três anos depois, eu fui convidada para fazer um programa, o Bial. Seria o Converso com o Bial, eu fui para o Rio e eu comento com o Bial. Eu falei, Bial, porque houve um tempo que eu fazia muitas canalizações, não é que eu psicografava. Era como se fosse uma TV, como se estivesse ligada ali. E a pessoa falava, ó, fala para ela isso, isso, isso. Eu falava, ó, o Espírito está falando isso, 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 isso. E acabava dando certo. E nessa visão, ela batendo as mãos nas pernas, ela dizia que o Guilherme de Padua, a Daniela, em espírito, dizendo que ele sairia da cadeia mais rápido do que se supunha. Essa imagem veio para você. Essa imagem veio para mim, eu conto para o Pedro Bial, no Rio de Janeiro, quando eu terminei a entrevista com o Pedro Bial, no Switcher, tem um telefone para mim, era a Glória. Oi, Mônica, tudo bem? É Glória, mãe da Daniela. O que ela falou para você? Eu falei, Glória, ela falou que ele vai sair da cadeia mais rápido do que você imagina. Não é possível, Mônica, não sei o que. E acabou acontecendo, né? Depois que houve a petição, inclusive o Chico Xavier assinou para mudar esse padrão. Enfim, não sei, me perdoem, não sei como se expressa. E acabou mudando por causa das assinaturas. Mas ela perfeitamente, eu tinha visto isso. Foi uma época que eu estava canalizando muito e eu pedi para parar porque eu estava quase enlouquecendo. E aí